20% do Rio tá ali na Zona Sul. Sim. O resto mesmo acontece pra lá do túnel. Exato, e tem muita coisa, realmente, é uma outra vida. É, outra vibe, outra parada. É uma outra vibe, um outro clima, um clima legal até de coisas, de restaurantes que você vai, e de tudo, mas tem uma riqueza muito grande também pro lado. Tem uns amigos da milícia e tal. Tem uns amigos lá, mas tem uma coisa muito rica no subúrbio realmente, cara, que é pouco explorada, assim, pouco, enfim, eu acho que deveria existir um valor maior, mas aí a questão também política, de falta de investimento, de um olhar que não existe. O Rio de Janeiro é muito foda, cara, tem muita coisa incrível. Meu irmão, Arraial do Cabo. Água azulzinha, lindíssima. Porra, bonito pra caralho, meu irmão. Mas a galera fala lá de Fernando de Noronha, que é incrível também, mas meu irmão, Arraial do Cabo, é bizarro de lindo, assim, e parece que não tem a mesma potência, sabe? Como, porra, poderia ter pro mundo, sim, deveria ter. E eu sabia que, tipo, tinha muita gente que precisava saber que era aquela vitória genuína, tá ligado? Só que eu não ia ter como contar porque eu não ia ficar chorando no story, porque eu acho patético, tá ligado? Você acha que eu sou a Luísa, caralho, pelo amor de Deus? Porra, mano, tem uma raiva da Luísa Sonsa. Ô tio, na moral, ela ficava há maior tempo chorando no story antigamente, caralho, chororou do caralho, tuta. Por que chorar no story, né, velho? É, mano, não fica chorando no story, não, truta. Demonstrar fraqueza? Eu não tinha como. Não, tipo, isso daí é até uma parte, tipo, que, ah, mano, você é uma pessoa que não... Todo mundo precisa demonstrar fraqueza, tá ligado? Eu demonstrar o quanto que esse bagulho aqui me afeta, eu demonstrar fraqueza, mas é parte da nossa desconstrução aceitar que a gente é fraco também, tá ligado, cuzão? Porque esse bagulho me afetou muito, mano. E quando eu entendi que, caralho, mano, essa felicidade é só minha e só minha, e aí quando eu percebi que era a nossa, ô, moleque, aquilo ali é pra sempre, mano. E eu lembro que eu falava pra você, caralho, não tô conseguindo parar de chorar. Eu falei pra ele que eu não era pouca bosta, então eu falei assim, eu vou dar um jeito de falar pra ele me comer, eu vou falar pra ele, come a minha sobremesa, hein, Fio. Eu fiquei em choque! Vou falar pra ele, come a minha sobremesa, né? Eu falei pra ele, eu tenho que mostrar pra ele que não é qualquer pessoa que tá aqui. Que você tava ali porque você tem uma sobremesa. Aí eu falei assim, gente, o que que eu vou falar? O que que eu vou chegar nele e falar assim, come aí, minha sobremesa? E eu queria falar pra ele assim, não, come eu minha sobremesa, hein? Desse jeito que eu queria falar. É, tipo assim, come a minha sobremesa, entendeu? Aí eu falei assim pra ele, aí eu tava pensando no jeito que eu ia falar. Falei assim, vou no banheiro, vou ver onde ele tá. Nessa hora, o Isaac tava sentado com ele. Perfeito, plano perfeito. O Isaac, aí não precisei nem chegar, o Isaac me chamou. Isaac, vem cá, Mari, apresenta ele, contou a minha história. E eu assim, tá vendo, né? Tá vendo? Aí na hora que eu saí, falei assim, pode experimentar a minha sobremesa que eu quiser, hein? Aí saí assim. E tem mulheres que sentem muito mais prazer com sexo anal do que com sexo vaginal. Isso foi uma coisa cultural, não é da época de vocês, mas aí... Eu adoro o que ela fala, não é da época como eu falo. Não, mas é porque não é da época, nem da minha época também não. Essa também não é da minha época, é uma geração antes da minha, que as mulheres, elas tinham que casar virgem de qualquer jeito, né? Porque senão, nossa senhora, era muito pejorativo. E aí, você acha que essas meninas não transavam? Transavam, só que elas faziam sexo anal. Pra no dia do casamento ter o imã enrompido e etc. Hoje em dia inverteu, o povo quer reservar o cu. Dá na frente, deixa o cu quieto lá, né? Olha, o cu eu nunca dei. Nunca dei. Ixi, mas tem mulher que bota uns preços, que negocia, que bota viagem. Eu dou, mas eu só dou fora do... Eu tenho uma aluna que ela tem um passaporte carimbadíssimo, minha filha. Aqui, cu, cu, cu. É o vale-cu dela. É verdade isso. Ela fala assim, eu não... Eu tô com cheio de toque, velho. É mesmo? Pois eu conto pra vocês. Tá, tá bom. Voltando a fita. Aí, bicho... Foi falar com o velho. O velho... Você não vai ser porra nenhuma. Vai ser um vagabundo. Maconheiro! Maconha, nunca fomei maconha. Vai ser porra nenhuma. Não, pai. Eu vou ser um humorista conhecido em todo o Brasil, apresentador. Você não vai ser porra nenhuma, cara. Ficou puto. E eu não lembrava disso. Depois de muito tempo, ele ligou no meu aniversário. Eu já tava em São Paulo, nessa casa que você conhece. Ele ligou chorando, mas chorava igual uma criança. Ele falou pro meu filho, eu peço desculpas pelo que eu falei pra você. Naquela época, porque eu tenho muito orgulho de você. Que legal. Porque eu disse que você não é assinado, e hoje aqui, sabendo que você tá bem, que você trabalha, que você tem uma família, então peço desculpas. Aí eu aprendi que você não deve dizer. Escolher pra ele o que ele deve ser. Ele tem que ser feliz antes de qualquer coisa. Claro, ótimo. Não tem que ser um cara medíocre na profissão dele. Mas eram outras épocas. Não, cara, até hoje é assim, bolinha. Eu tenho um Instagram fake, já falei em alguns lugares, né? Que esse negócio de Instagram não é muito saudável. Eu vejo muitas coisas quando me marcam. Quando a matéria é minha, eu vejo porque eu tenho um grupo de online, que eles vão mandando tudo que me tag, me marca e menciona. Aí eu acabo vendo tudo que sai. Eu vejo, às vezes comento e tal. Principalmente as páginas que divulgam o meu trabalho, que são as páginas de fofoca, que eles sempre postam meus clipes, minhas músicas. Então eu sempre tento interagir com eles, responder alguém. Porque quando eu preciso que divulgue o meu trabalho, eles estão sempre postando. Então eu tô sempre interagindo lá e tal. Mas eu não vejo tudo. Eu tenho um Instagram fake, que eu só sigo coisa de meme, de comédia. E a minha família. E amigos próximos, assim, que não sejam famosos pra eu não ficar olhando muito notícia. Porque senão a minha cabeça não desliga de trabalho. E aí não é tão fácil pra mim eu me acompanhar tudo que tá acontecendo assim, ó. Rapidão, né? Não, foi muito louco. Porque também, porra, dois anos antes eu tive essa lesão que já tinham me condenado a parar de jogar, né, cara? Sim. É. O mundo inteiro me condenou a parar. Cara, eu tive médicos que falavam, cara, você com sorte vai poder dar uma caminhada no parque, né? Caralho. Caralho. Jogou nesse nível, assim? Muita gente. Pouca médica fala isso pra um atleta, assim, foda-se, tá ligado? E muitos médicos, inclusive brasileiros, sem me ver, sem ter informação da minha lesão, da operação e tal, falavam a mesma coisa e já me condenavam, cara. Qual foi o médico que te tratou e resolveu isso aí? Cara, quem foi o Gerard Sayan, que é um francês especialista em coluna. Ele também cuida do Michael Schumacher até hoje. Esse cara é um deus na França. Que espuma, a cremosidade. A cremosidade que só duplo malte tem. Olha aqui, vocês gostam de colarinho ou não? Eu amo. Eu amo também. Eu amo. Mas eu não gosto muito, não. Eu gosto na medida. Tipo, nessa proporção. Eu gosto nessa proporção que eu tô. Eu gosto nessa proporção que eu tô. Caralho, então bastante. Eu gosto de ficar com aquele bigode, assim, ó. Cremoso. Eu gosto. Eu gosto de fazer assim, ó. É. E pegar, né? Como é? Nossa, bu. Ai. Como você faz, deixa eu ver? Nossa, bu. Gente. Gente, que cremosidade. Vô do céu. Você viu só? Gente, tá especial. Essa campanha de Brama tá muito legal. Falei pra ele, eu falei, olha, mas relacionamento é combinado. Eu acho que a traição é o descumprimento de um combinado. Perfeito. E aí, eu acho que o que eu falei na web foi o seguinte. Se você é meu marido, Carioca, aí você tá viajando. Aí você conhece uma mulher. A mulher quer porque quer dar pra você. Pega a mulher. Não troca telefone, não se envolve, que aí é traição. Só dá um cutuco e... Dá um cutuco e tchau. Entendi. Ela falou isso, a Hebe. Como assim? É assim? Aí eu falei, mano, a menina mandou em Rede Nacional. Maravilhosa. Quem que é essa mulher? Quero casar com ela amanhã. Quem que vai na Hebe e manda essa? Mandou. Mandou. É só ela mesmo. Mas mandou uns 14 anos atrás, 13 anos atrás. Então. E as outras mulheres tudo olhando assim, tipo a Daniela Merckx, sei lá quem não. Quem é essa porra? Quer fuder nós? Tudo chifrudo. E posso falar... Ela é caralho, mano. Esse cara era o cara mais cobiçado. E posso falar, levei chifre de todos os outros relacionamentos. Mas não levei do Marcos Paulo. Ah, tu deve levar tua mulher no swing também. Ele falou assim. Eu levo. Eu levo pra caralho. Ele já ia ficando puto e não parava. A única tática que eu percebi que podia funcionar com ele era ser tudo que ele odiava. Porque de outra maneira não tinha como desenvolver nada ali. Entendi. Ah, porra. Então tu desenvolveu pra caralho que vocês ficaram o tempo pra caralho lá. É, porque quando eu assumi. Tá, eu vou ser tudo que ele não gosta. Tudo que ele acha que eu sou, eu vou dizer que eu sou mesmo. Porque aí ele ia desenvolvendo porque ele não gosta daquilo, entendeu? Então eu comecei... Eu sou servo de satã. Sou. Eu gosto do Bill Gates. Na Terra Redonda. Comecei a concordar com tudo que ele discorda. Que absurdo. Você concordou com a Terra Redonda. É, esse foi o meu maior pecado. Até porque eu sou a Terra Planissa. Eu tive que fingir que eu não era. De tão comprometido que eu tava. Com esse podcast. Não, é impossível você ser Terra Planista. Porque você precisa ser criacionista, lembra? É, mas eu não sei se eu sou. Talvez eu seja. Nunca saberemos. Mas é que pra ser criacionista eu preciso acreditar em Deus. Eu acredito. E assim...